Alguém me entende no paraíso Preciso, gente, dá um tempo por lá O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou? Que é assim? Sorrisos plásticos, cumprindo seu papel Enfeitando o rosto de pedra Se a regra é ser tão simpático Mesmo que seja só pra convencer toda a plateia I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir Abraços vazios, olhares de gelo Tão descartáveis quanto cascas no chão Fleches capturam a melhor fachada Mas quem vê foto não vê coração Não quero mais fantagens ao redor Agindo sempre assim Só quando for conveniente Pra ganhar bônus e somar pontos A sua carteirinha de fonte tá oficial I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here I wanna be away from here Quando essa bomba explodir Alguém me interne no paraíso Preciso, gente, dá um tempo por lá O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou Que era assim? Sorrisos mágicos Cumprindo seu papel Enfeitando o rosto de pé Mas a regra é Ser tão simpático Mesmo que seja só Pra convencer toda plateia I wanna be away from here I wanna be away from here When essa bomba explodir I wanna be away from here I wanna be away from here When essa bomba explodir I wanna be, I wanna be, I wanna be away from here Amém